Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Dash Day e a gente tá aqui no evento aqui do caminhão da Coca-Cola, esqueci o nome desse carinha aqui, para poder fazer aí as missões aqui dos chefes, dos bosses, tá? É o Jesse Feroz, Lucy Louca, Billy Brutal, no último vídeo aí a gente conseguiu os itens lá na mina abandonada para poder estar enfrentando estes chefes aqui, beleza? Aparentemente não tem nada aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui antes, dá para a gente entrar aqui tranquilo né, para dar uma explorada, será que tem algum certo bug aqui? Eu ainda não estudei aqui, beleza galera? Pelo menos pelo que eu vejo dá para a gente entrar com a moto aqui né? Vamos fazer esse teste aqui? Porque a portinha tá aberta né? Opa, eu tô acelerando ao invés de... Pera aí, caramba essa moto é bem futurista né? Ah nossa, não posso, caramba não dá não hein mano, eu pensei que dá, vem, fui tapeado, fui tapeado Beleza então, vamos já colocar uma arma aqui, pera aí, minha arma já tá acabando, então vou colocar esse cutelo aqui Espero que não esteja tão difícil assim, vamos já eliminar esse aqui logo? Nossa, precisa de 8, vamos lá então Só atrair o bicho para cá ó, beleza, opa, ele solta aquele... Ai caramba, já quebrou a arma? Ele tá atirando bastante vida agora hein? Ele tá atirando bastante vida, deixa eu colocar... Uma arma aqui... E também já tá quebrando a roupa hein? Vou ter que pegar... Opa! Vou ter que pegar umas roupas lá nas mensagens Eu vim com a roupa lá do... Que eu usei no... Na mina abandonada Vamos lá de cutelo Só tomar cuidado para ele... Eita, cacetada, já tá vindo mais, então deixa eu eliminar ele logo Tem que eliminar ele rápido, beleza, já eliminado Tranquilo Bem diferente aí da primeira rodada né galera? É... Olha, ele dropou bastante agora Negócio seguinte, eu vou pegar uma roupa aqui nas mensagens Prontinho, já fiz a troca de roupas Essa aqui ainda tá nova né? Então vamos usar ela de novo Deixa eu... Agora eu vou logo com a arminha Caramba mano, ele vai aumentando muito Pé de 8 Vou logo com essa arma aqui para atacar fogo nele Que agora eu tô... Eu tô bravo tá? Ai caramba, errei Já logo dá 2 para ele ficar esperto ó Rapaz, ele tá atirando é muito dano Vai dar um tiro nele Outro Beleza E tá pegando fogo Recebo que é seu Eles batendo todos juntos mano É sinistro hein É só ficar rodeando tá galera Olha lá, só ficar rodeando Beleza, já eliminado Show de bola Cuidado com aquele gasp Esse ácido dele aí Porque atira energia viu Não chega muito perto não Deixa eu já usar essas... Esses feijões aqui E vamos para o próximo Deixa eu ver se dá para lutar com ele de novo É 8 Vamos lutar com ele até onde der E eu vou atirar fogo nele Rapaz, vai ficando difícil mesmo Que legal hein galera Que legal Agora sim a minha roupa da SWAT está quebrando Opa, eu não vou cair na sua Maladre Toma um tiro aí de... Vem cá Isso Ele tá atirando já bastante de dano Muito mesmo Ai caramba, me deixou... Toma tiro Toma tiro E agora ele morre Certeza que ele morre agora Toma Receba Só ficou só esses... É... Zumbis catapora aqui né Beleza Eu acho que dá para a gente ir nele de novo hein Deixa eu ver Dá para ir de novo hein 10 Vamos usar tudo esses aqui Deixa eu colocar agora Uma outra arma Vou usar essa VSS aqui Que já tá indo para o Beleléu E o Machado Beleza Então deixa eu colocar mais kit médico aqui Que rapaz Eu usei bastante Tirar essa roupa Mano, para falar a verdade Eu vou usar esse aqui Porque ele já deve estar bem apelão Já deve estar bem apelão Olha Mano, VSS não tem segredo né Ai caramba Não era para atirar nele não Para atirar nesse aqui Não acertou Ah, eu não vou VSS ruim que tira muito dano Vou tacar fogo em você agora Bichão Já era Deixa eu trocar Ah, deixa eu matar logo vocês Toma Receba o que é seu É de graça Já conseguimos bastante ali Tá Rapaz Agora eu acho que não dá para a gente mais não Não dá Agora vamos na louca Vamos na louca Como ela vai estar fraquinha Deixa eu trocar esses itens aqui Deixa eu colocar essa É, vai ser assim Ela tá bem fraquinha Tá bem no início né Se não tiver também Ai caramba Que susto Esqueci que ela deu esse pulo Já já ela chama os amiguinhos dela Eita pega Mano, toda vez eu me assusto com isso Beleza Já era Opa Não vai pular em cima de mim não Bichão Não pula em cima de mim não Ah, ela vai chamar os amigos de novo Nossa, agora veio bastante Rapaz O esquema O esquema Opa Deixa eu já eliminar ela logo O esquema é ficar longe Beleza galera Ai caramba Eu tava quase matando ela O esquema é ficar longe aqui Os parasitas não te acertar Beleza Olha lá Já foi Vamos lá nela de novo Consigo bastante já agora hein Deixa eu ver que nível que tá Tá no nível 9 Então eu vou colocar uma arma aqui É Deixa eu ver uma arma Vou colocar essa M16 aqui Beleza Vamos atrair ela pra cá Essa louca Já tira dano Pera aí que você ainda tá fraca né Opa Então você gosta de se aproveitar Com esse seu golpe Ah Quase explode Não quase explode Eita cacetada Vem cá Porque a seu tá guardado Já era Quebrou Eita Pega Barata é sinistra Aí galera Tem que tomar cuidado Aí tem que tomar cuidado Deixa eu ver Eu vou colocar essa Pistolinha aqui de fogo Não Eu vou deixar ela pro outro mestre Mano Vou deixar ela Vou colocar essa daqui Vou deixar essa pistolinha de fogo Lá pro outro mestre Meus kits também Já estão acabando Beleza Deixa eu já comer Caramba Minha roupa também tá quebrando Esse tira bastante dano É que tá indo na mão Tá indo na mão Na arma Elimina esses bichos aqui Rapidinho Estou brincando muito Com vocês Olha lá Estou brincando muito Deixa eu já Fazer esses bichos Estourar Vixe Pô caramba O parasita Vem cá parasita Não dá vontade Deixa eu já eliminar logo Aí tarefa concluída Porque aí é sinistro Né sinistro Beleza Deixa eu já Opa Censurado Nossa Pronto pra próxima Vamos vir aqui Dá pra gente ir nela de novo Vamos até onde der Vamos até onde der Deixa eu encher Com essa daqui Porque os kits Eu acho que eu tenho kits Nas mensagens Espero que eu tenha Ai caramba Ai caramba Me pegou E agora vai ficando mais difícil Né Pronto Espadada Espadachim Ah vai chamar os amiguinhos de novo Né O covarde 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 Deixa eu já eliminar logo Opa Pronto Já eliminado Vamos ver se dá pra vir nela de novo Ou se agora é o bichão doido lá Pega aqui Ah dá pra ir de novo Dá pra ir de novo Então se embora Se embora Minha roupa Já tá indo pro Beleleu Também O negócio é o seguinte Eu vou colocar Uma arma aqui Colocar uma arma Os kits ali também Já tão indo pro Beleleu Agora ela já vai ficando mais Mais difícil Né Tirando mais energia O esquema é se manter longe dela Beleza Já ela vai chamar os amigos O que eu disse Beleza Sem segredo Ai caramba Quase Toma aí Ai caramba Ixi mano Eu usei a habilidade Mas não foi Beleza Show de bola Eu acho que agora não vai dar mais pra gente ir nela não Não Dá ainda Tem mais 10 Então beleza Vamos até onde der Vamos até onde der Minha cata cheia Então já vou gastar Já logo essa Deixa eu ver a roupa Né mano Cuidado com a roupa Eu vou ter que pegar outra roupa das mensagens Caramba mano Tira bastante roupa aqui E ela já tá com 500 de vida Arma quebrou Não vou ter muita piedade de você não Tá Já era Pronto Sem segredo Sem segredo Já tá com 136 dentes ali Agora eu creio que não dá pra gente ir mais nela Vamos lá no feroz Ele tá num nível pequeno ainda Então deixa eu colocar o cutela Eu não sei se vai dar pra bater de frente com ele assim Deixa eu já encher isso aqui Vou pegar já uma roupa aqui Beleza Eu já peguei outra roupa das mensagens Então vamos lá Enfrentar O mestre O chefão aí Né Todo poderoso Vai no cutelo mesmo Que ele tá fraquinho ainda Beleza Ah ele tá chamando agora o O carinha Ele não tem nenhum ataque especial não Ih O cascarinha até bugou ali Vem cá Vem Eu vou buscar vocês Só tem um Tá Beleza Já eliminado Facinho De começo tá fácil Nível 5 Vamos lá de novo Vamos ver até onde consegue aí Beleza galera Ô você não quer a minha roupa Eu vou ter que trocar a roupa Ah aliás Ele chama os zumbis Mas os zumbis não vem Caramba Chega trem no chão Vou manter minha energia cheia Porque ele pode quebrar Né Chamou mais Esses zumbis É que você tá chamando É que agora ficou sério a coisa Pronto Já eliminado Deixa eu colocar aqui a roupa Né Beleza É sendo que essa aqui ainda dá pra aguentar Mais uns tapas Vou colocar essa aqui também Vamos já gastar elas todas Deixa eu ver nível 6 Vou matar no cutelo ainda Vou gastar esse cutelo todo aqui Vem cá cidadão Ficou bugado aí Eita Agora tá começando a ficar mais difícil É galera Agora eu acho que é a arma Ai caramba Só porque eu falei o negócio E agora já vi o zumbi toque Não deixou fedendo Filo da mãe E eu tô começando também A ficar sem kit médico Beleza galera Deixa eu colocar aqui já uma arma E vamos lá enfrentar ele de novo Eu acho que eu já vou trocar aqui Colocar essa bota E eu vou usar essa roupa aqui Agora Que ele tá começando a ficar mais difícil Esse aí ele é o bichão mesmo Viu Ele é o bichão mesmo Ai caramba Eu tirei em nada Já vou tacar fogo em você Tá pensando o que rapaz Olha lá como é que a gente elimina ele Sem vir nem o zumbi Já era mano Tá pensando o que rapaz Pensando que você pode fazer isso comigo De boa E sair de graça Vamos lá de novo Agora você já chamou os amiguinhos aí né Mas eu tô com raiva rapaz Oxe Eu tô fortemente armado também Tá pensando o que rapaz Tá pensando o que Vamos lá de novo Mano acho que vai dar pra gente ir nele mais algumas vezes Deixa eu ver que arma eu tô aqui Vou colocar essa coach Cadê Vem cá Vem cá Agora ele já vem junto com 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 zumbi dormente Ai caramba Já chamou mais Já chamou mais Rapaz Ele é o bichão mesmo Viu Deixa eu já eliminar ele logo Pronto Sem segredo Ai ele enche energia Esse aqui mano Chato pra dedel mano Chato pra dedel Vamos ver Deixa eu ver se eu tenho mais uma arma aqui Deixa eu colocar pra ir nele de novo Vamos até o final Vamos até o final Eu vou ver se eu tenho mais armas aqui Pra eu poder tá usando nele Tá Então já peguei já mais armas aqui Tá Do Das mensagens Vou testar esse arpão aqui nele Pra ver se tira muito dano Ih rapaz Parece que não hein Será que ele tira muito Ah o zumbi dormente Do zumbi dormente Eu creio Deixa eu usar o AK47 Que esse arpão aqui velho É muito sinistro Eita cacetada Eu acho que eu vou ter que pegar o O kit médico Deixa eu pegar o O kit médico aqui Que eu peguei também Das mensagens E ele vai ficando bem difícil hein Até que nível Ele será que ele chega hein galera Só uma arpãozada Voa Voa você também Ah rapaz Já me deixou bravo já Beleza Esse arpão aqui é bem lento Bem lento mesmo Deixa eu já usar essa VSS Aqui acabar com ela E vamos lá Pro nível 11 Rapaz Tá ficando perigoso aqui hein Vamos lá Já escar nele Isso Recebo que é seu Deixa eu aproveitar Que ele tá fraquinho assim E vou trocar pra Opa Só foi falar O serpãozinho aqui Rapaz Tá vindo Vai ficando sinistro A mesma coisa hein Vai chamar mais gente Olha mano Tomar cuidado aí hein Pronto Já eliminado Vamos ver se dá pra gente Eliminar mais Olha Continua sangrando Nossa É pesado hein mano Pesado Vamos lá Mais uma vez Rapaz O negócio tá ficando sinistro hein Eu vou usar Vou colocar essa arma aqui Já pra acabar com ela E vamos lá Vamos embora Que o bicho tá ficando sinistro hein Vou gastar já logo Essa arma toda É Até que o bicho Não demora não rapaz Ai cara Vou colocar a arma errada mano Vou ter que eliminar no arpão mesmo Ficou sinistro aqui galera Então abre o baú agora Nossa ele tá chamando um monte Deixa eu comer aqui Tá cacetado Tá vindo um monte Tá vindo um monte Tá vindo um monte Tá ficando sério Maluco Maluco Morre mano Morre Morre Rapaz Ficou sinistra coisa hein mano Maluco mano Sobe na bala Sobe na bala Que ficou sinistro Eu acho que eu tô sem arma aqui pra ir nele Beleza galera É dá pra ir mais uma vez Só que já tá sinistro Eu tô sem arma Rapaz A gente conseguiu aí Cumprir vários objetivos Beleza Eu vou voltar na base Vou pegar mais roupas Kits E vamos ver quantas missões Ó Cacetada Já pegou bastante hein Mais uma roupa aí da SWAT Super show de bola Beleza galera Mano A gente chegou no nível aí Até 14 14 Quase Quase todos a gente chegou no 14 No 14 né No caso né Minhas armas aí Esse arpão é muito ruim Eu não vou gastar ele todo não Mano Esse arpão é muito ruim velho Muito ruim mesmo Vamos Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar mais uma arma aqui E vamos É Pegar Vamos ver se a gente consegue aí Ou se a gente morre Beleza galera Nossa Ele já tá com 700 de vida velho E eu tô com a Use Que eu peguei na Nas mensagens Ele quer me matar logo Esses zumbis Esses zumbis Que eles chamam aqui Que eles atrapalham muito Viu Mano Eu vou dar um corte nele Pelo menos ele não enche a energia Vem cá você também Opa Tem que manter a energia Sempre cheia Mano Ele tá chamando mais zumbi Mano Minha roupa não vai aguentar não Acho que eu vou morrer hein galera Eu acho que eu vou morrer hein Eita Será que eu vou morrer galera Eu tô com bastante feat hein Ele fica se escondendo Atrás dos zumbis Já já Esse aqui vai tá cheio Eita Pega Eu acho que agora a gente morre hein galera Quebrou Agora a gente morre galera Nossa Agora a gente morre galera Maluco Ah Tá cacetada Mano Que foi Maluco Mano Foi difícil hein mano Deixa eu ver Tudo nível 14 14 agora tá Mano Sinistro galera Agora eu vou voltar Agora eu vou voltar pra base Agora sim eu falo que eu zerei tudo Tá Então Comentem aí o que vocês acharam Se você assistiu até aqui Deixe o seu like Tá Se inscreva no canal Link dos canais parceiros Na descrição do vídeo Tudo aí Beleza Então eu te espero no próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau, tchau.